Música Fala galera do Top Elev, aqui quem fala é o Rodrigo Mais uma vez estou aqui de volta ao canal Apenas para agradecer a todos vocês Pelo apoio que vocês tem me dado Por estar curtindo os vídeos Por estar se inscrevendo aqui no canal E hoje Conseguimos atingir uma meta de mil inscritos No canal Que isso é algo bastante gratificante Para mim, pois eu sei que vocês estão curtindo Aqui os nossos vídeos As nossas dicas E eu espero estar podendo ajudar cada vez mais Vocês com o Top Eleven E tudo que ele traz de novidade Para a gente no dia a dia E eu vou estar postando aqui sempre, sempre, sempre Beleza? E com isso, para comemorar Esses mil inscritos aí no canal Eu vou estar sorteando alguns itens pessoal Para todos vocês Onde teremos alguns itens oficiais Teremos itens prêmios, kits Compostos por um emblema e duas camisas Beleza? E assim, vai ser algo simples Vou deixar o link na descrição aí do vídeo Para que vocês possam clicar E quando abrir a nova página Vai ter a opçãozinha lá Quero participar Quando você clicar Você já vai estar automaticamente participando Desse nosso mega sorteio pessoal Eu vou mostrar para vocês aqui agora Os itens que estão indo a sorteio Para que vocês se animem E participem Dessa nossa mega promoção aqui Beleza? E assim, quero agradecer a todos os meus amigos Que estão me ajudando Com essa mega promoção Pois foram eles que me ajudaram Foram eles que doaram esses itens aqui Para que eu possa estar realizando Essa promoção para vocês pessoal E esses foram Alguns de nossos patrocinadores aqui do canal Onde cada um deles Doou um item Para que eu esteja realizando Esse sorteio para vocês Tá certo? E logo abaixo aqui Eu vou deixar o link do grupo Link de páginas E sites de cada um deles aqui Para que vocês possam estar visitando Estar participando E curtindo Respectivamente Ok? Enfim Vou deixar também logo abaixo O mais importante Que é o link do sorteio Para que vocês possam clicar E estar participando aí Concorrendo a esses itens Que eles estão doando Para esse mega sorteio Aqui de nosso canal Muito obrigado a todos Agradeço mesmo pela força Espero que continuem assistindo Nossos vídeos Curtindo Indicando para iniciantes Amigos Que estejam começando agora O Top Eleven A tirarem suas dúvidas Pois tem muito vídeo bacana Aqui no canal Tem muito vídeo interessante E se você tem alguma dica Pode compartilhar aí No canal Comentar aí Que eu irei Fazer esse vídeo Tirando sua dúvida Beleza? Eu vou ficando por aqui galera Valeu Muito obrigado E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí